Olá, olá, eu hoje estou aqui para vos mostrar um produto novo que foi lançado pela SBNELS agora, recentemente, esse produto é o pigmento camaleão roxo e rosa, portanto ele existe em várias cores este aqui é o roxo e rosa, portanto ele vem assim nesta embalagem, uma embalagem simples e eficaz não traz aplicador, portanto é pena, mas de facto não traz nenhum aplicador eu para este efeito vou utilizar, vou experimentar aqui com o aplicador de sombras, que é aqueles aplicadores aliás que eu costumo usar para os pigmentos e vou experimentar também com o produto que a SBNELS vende também, que não é este aqui, porque este aqui na altura comprei, acho que foi no AliExpress ou qualquer coisa assim, mas são os aplicadores de silicone, a SBNELS também tem, vou deixar o link em descrição do vídeo, portanto isto vem assim neste potezinho, eu sinceramente não sei muito bem qual é a quantidade, qual é a quantidade, também não está escrito, mas depois eu coloco no vídeo em legenda, qual é a quantidade, portanto vem assim neste pote eu tenho por hábito de sacudir um bocadinha a tampa atenção, não respirarem muito fundo para cima destes pigmentos, porque se bem eu conheço aquilo que está aqui dentro, e aliás eu ainda agora abri e já estão a voar para cima das minhas mãos eles são ultra 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 leves, e se vocês respirarem para cima deles, ou esperrarem para cima deles posso-vos gargantir que isto vai voar tudinho portanto seria uma pena de perder estes pigmentos, que eles são lindos, lindos, lindos portanto isto só para vos mostrar os reflexos sendo que este é o pigmento roxo e rosa e então vou proceder à demonstração da aplicação destes pigmentos já tenho aqui as minhas mãos então estes pigmentos aplicam-se sobre um top coat sem goma este que vou utilizar aqui é o Elite 99 só para o vídeo para não estar a estragar mais mas, até me tinha esquecido que a SB Nels tem um pigmento que é muito bom para este tipo de flocos portanto tudo o que é para estragar na unha pós, pigmentos, os pós espelhados todo este tipo de produtos a SB Nels tem este aqui, que é o Bright aliás, eu para todos os efeitos até vou utilizar este para vos mostrar para estes efeitos de pigmentos e eu por acaso já me tinha esquecido que o tinha aqui portanto, vou aplicar para começar o lugar portanto o brilho este brilho não tem goma os brilhos para aplicar pigmentos não podem ter goma e vou catalisar vou catalisar apenas 30 segundos só para o vídeo se fosse a unha da cliente teria que catalisar 1 minuto portanto, agora está a catalisar enquanto isso vou preparando aqui o que eu preciso para a aplicação estes pigmentos eu não sei ao certo muito bem o preço eu acho que custam 5€ e qualquer coisa perto de 6€ então já catalisei 30 segundos portanto temos aqui o nosso tipo de cor o top coat sem brilho sem brilho top coat sem brilho sim, podia ser matte mas não é o top coat com brilho sem goma era isso que eu poderia dizer e então o que é que eu vou fazer vou experimentar com este aplicador em metade do tipo e na outra metade vou experimentar com o coisinho de silicone para ver qual é que é a melhor aplicação eu não tenho o hábito de usar este aqui de silicone tenho o hábito de usar só os outros mas se calhar é erro meu e então vou experimentar com os dois então pega aqui nos flocos vocês podem carregar muito ligeiramente isto tem bastante quantidade não sei qual é o peso deste pote da quantidade deste pote mas tendo em conta que os flocos são bastante ligeiros e isto tem muita quantidade portanto dá para fazer muitas unhas portanto já coloquei aqui flocos no meu pincel e a única coisa que eu vou fazer vai ser esfregar aqui isto voa por todos os lados é incrível portanto vou esfregar aqui com este aplicador só aqui em metade da unha e confesso que não sei lá por que razão isto não está a dar grande resultado com este aplicador eu nunca apliquei os flocos assim desta forma normalmente só apliquei os flocos pressionando ou seja não cobrindo a unha toda e portanto não estou habituada a fazer isto e nunca fiz desta maneira mas com este aplicador realmente não estou a conseguir grande coisa vê-se aqui algum reflexo mas nada de muito espetacular então tirar aqui o excesso vocês já podem ver que eu tenho aqui flocos um pouco por todo lado até nas minhas próprias unhas podem ver aqui daí eu recomendar o uso de uma máscara para este efeito então vou utilizar vou experimentar aqui com o aplicador de silicone a ver se é mais fácil porque eu sinceramente não sei se é ou não e olha que me parece que seja mais fácil pelo menos parece portanto a única coisa que eu faço é pegar em flocos com o aplicador e colocar e colocar diretamente na unha e esfregar portanto não estou a fazer rigorosamente mais nada como vocês podem ver aqui no vídeo portanto vou pegar meus flocos e esfregar na unha pronto eu tenho flocos em todo lado como já é tudo para ver vou aqui tirar o excesso e vou tirar o zoom só para vocês verem o quão eu tenho flocos realmente em todo lado ela tem na camisola eu tenho flocos mas isto é normal para este produto e vou fazer aqui o zoom então mais 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 próximo para vocês verem então o efeito aqui eu não sei se dá para ver muito bem aí mas a unha tem um cromado que vai para os tons de roxo, azul e rosa que são muito bonitos contudo o efeito não é muito 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 uniforme porque eu vejo aqui ainda vou tentar mostrar ao máximo não sei se conseguem ver não sei se dá para ver grande coisa não é aquele cromado muito muito uniforme eu por acaso até prefiro assim é um cromado assim com uma espécie de umas partículas não sei se é por ser só uma camada ou se é mesmo assim eu gosto deste efeito assim mas o que eu vou fazer de qualquer forma vou passar o top coat novamente por cima deste e vou voltar a fazer uma aplicação portanto novamente vou utilizar portanto este que é o Bright da SB NELSE que é um brilho sem luma vou passar por todos os lados desta unha acelerando todos os lados para que lá está isto agora é um tip mas pronto se for uma unha verdadeira portanto ao lavar as mãos e coisas do género isto não saia portanto aplicar o top coat em todo lado e agora aqui com o top coat eu vejo que de facto a aplicação eu já vos mostro espero que dê para ver mas ao aplicar o top coat eu vi que de facto a aplicação com o coisinho do silicone é muito mais uniforme talvez porque a borracha o facto de esfregar portanto com a borracha de silicone acaba por misturar um pouco mais as partículas sei que se pode dizer assim enquanto que com estes aplicadores acaba por não ser tão bom eu não sei se vai dar para ver na imagem mas de facto aqui eu vejo a borracha muito mais intensificada deste lado que foi onde eu apliquei com o silicone do que neste vou tentar mostrar mas não sei se vão conseguir consegui portanto aqui foi onde eu apliquei com o aplicador de sombras deste lado e deste lado daqui foi onde eu apliquei com o aplicador de silicone e o efeito é muito mais homogêneo deste lado do que deste aliás do outro lado notam-se mais os reflexos e então como eu disse vou novamente aplicar uma camada por cima desta aplicação de brilho que eu acabei de fazer agora porque existem alguns produtos que a segunda camada é como o gel por exemplo a segunda camada normalmente a cobertura é maior e eu vou experimentar a mesma coisa aqui com os flocos e desta vez vou fazer a aplicação inteira com o coisinho de silicone para ver então como é que o coiso funciona isto vou realmente por todo lado eu até estou a respirar com vocês vão achar estranho mas estou a respirar com a boca do lado que é para não respirar para cima dos flocos é uma coisa que eu faço regularmente quando trabalho com produtos deste género não é preciso muita quantidade para obter o efeito e de facto eu percebo que sim é normal que desta segunda vez se intensifique o efeito da cor porque é a segunda vez que estamos a aplicar mas confia-se também que é muito mais prático aplicar com o silicone do que com o outro fica muito mais uniforme fica muito mais bonito é muita vez na árvore portanto vou tirar o excesso com o pincel e este é o efeito sem o top coat e vou então pegar o top coat para protegir esta cor esta cor o top coat intensifica e faz os possíveis efeitos destes pós camaleão estes refletos acabam por alterar-se um pouco com a luz e então o top coat acaba por intensificar bastante portanto vamos então esperar que isto catalise enquanto esperamos vou aqui limpar a minha área de trabalho como vocês podem verificar aqui está um pouquinho mas só um pouquinho suja então vou limpar aqui o meu aplicador de silicone com um pad e um bocadinho de cleaner eu não tenho não tinha muito por hábito de utilizar estes aplicadores mas de facto para estes pigmentos para estes pigmento camaleão surpreendentemente nem sei como é que nunca tinha experimentado mas é mais prático com o aplicador de silicone portanto convém com o cleaner estica limpo muito facilmente a SBNL se tem deste tipo de aplicadores de silicone à venda eu vou colocar o link também em descrição no vídeo a coisa que eu já devia ter feito e que eu me esqueci mas vou fazer de já já imediatamente é fechar a caixita porque isto voa por todos os lados quando é que está a pouco e então não estou interessada em perder nem um bocadinho destes pós destes flocos portanto e como podem ver aqui isto está em todo o lado portanto tudo o que está seguro aqui por cima deste papel são os flocos portanto isto voa bastante portanto até tenho nos braços mas isto pronto isto é normal diria eu para este tipo de produto são produtos bastante leves e acaba por ser normal que vocês comprem na SBNL ou na outra coisa qualquer outra marca qualquer vai acontecer exatamente a mesma coisa portanto vou só limpar aqui este lado e este para tirar o excesso e o resultado com o top coat é este eu espero que vocês consigam ver bem aí portanto com a segunda camada que eu apliquei intensifiquei bastante o efeito e mais ainda usando então o aplicador de silicone portanto eu não sei o que isto dará em cima de uma unha normal mas imagino que fique lindíssimo porque os efeitos são muito os reflexos são muito bonitos eu só tenho pena é se por acaso não dê para ver na câmara não sei se vocês conseguem ver aí bem eu estou a olhar para o ecrã pequenino da câmara de filmar e penso que dá para ver qualquer coisa mas não sei até que ponto é que dá para ver mesmo na realidade o efeito que eu obtive aqui mas pronto foi o máximo que eu consegui fazer e espero que tenha conseguido mostrar-vos o produto como deve de ser pronto mais uma vez eu espero que tenham gostado deste vídeo relembro que como já é habitual vou deixar os links dos produtos que eu utilizei em descrição portanto aqui neste caso o pó, o brilho e o aplicador de silicone da SBNELS subscrevo o canal para mais vídeos portanto assim recebem notificação cada vez que eu publicar um vídeo novo e espero que tenham gostado mais uma vez e que estejam atentos porque brevemente vão haver mais vídeos e então até ao próximo obrigada